Música Ricardo Kramer, cenário, eleição 2012. Ricardo Kramer, presidente do Partido dos Trabalhadores, estava indicado para ser o candidato a prefeito. E depois acabou mudando, o Heitor Lerman foi o candidato a prefeito. O que aconteceu nesse cenário político de 2012? Assim que eu saí da Câmara de Vereadores, no momento seguinte, o partido me deu a tarefa por votação, inclusive concorrendo com o Heitor também, de novo, de então ser presidente do partido. E aí nós começamos um trabalho de reorganização do partido, reestruturamos. Hoje o presidente é o Marcelo, fui presidente até o ano passado, saneamos finanças e fomos trabalhando. E trabalhamos também o processo de escolha do candidato a prefeito. Fizemos aí uma pesquisa com metodologia na cidade, enfim, e apareceu então o meu nome como uma possibilidade de uma pessoa, de um candidato que ainda não tinha sido candidato a prefeito e que representasse o partido. O primeiro encontro que tivemos em novembro, então ele referendou o meu nome, ele não teve a participação, vamos dizer assim, do grupo político dentro do partido que apoiava, que trabalha junto com o Heitor Lerman. E aí, então tivemos esse resultado de indicar como pré-candidato o Ricardo Kramer, como pré-candidato a prefeito. Aí seguiu-se uma discussão com o quanto houve divergência sobre a forma de fazer o encontro. Nós conseguimos fazê-lo dentro da legalidade, com edital, com tudo mais. Mas foi um período de mudança de regras dentro do partido. E aí incluiu-se a questão de quórum. E aí, por uma questão de detalhe, se abriu uma discussão, se deveria-se ou não fazer um segundo encontro, haja visto que teriam faltado umas dez pessoas, não me engano foram dez pessoas para preencher o quórum aquele. Nós tínhamos 66, não me engano, pessoas presentes, o quórum teria que ser 70 e poucas. E aí se avaliou junto com a estadual. Então, bom, não tivemos obstáculo nenhum de fazer um segundo encontro, então. Bom, vamos fazer um segundo encontro e ir trazendo mais gente. No segundo encontro, que foi em fevereiro, teve uma participação bem maior, foram 173, se não me engano, filiados que participaram. E é claro que aí houve uma mobilização bem maior, uma consulta. E foi agregado no processo um grupo muito grande de filiados e que não estavam acompanhando toda essa discussão. E por conta disso, fizeram a leitura de que o Heitor seria mais indicado. Nós tivemos uma votação, foi muito parelha inclusive, a diferença foi três votos entre eu e o Heitor, muito também com aquela avaliação de que era importante o meu nome para que a gente pudesse garantir uma nominata de vereadores. E que, de fato, depois se configurou. A gente, se não tivesse participado, possivelmente nós não teríamos vereador. Então, entenderam que o meu nome era mais importante estar compondo a nominata dos vereadores. E aí, por isso, o partido também tirou a resolução de que nós não teríamos coligação na proporcional. Nós não iríamos coligar com nenhum partido para vereador, somente o Partido dos Trabalhadores. E que, então, o Heitor seria o nome para compor a chapa majoritária para ser prefeito. Então, o partido me passou essa incumbência. Nós fizemos uma boa campanha para vereador. Nós conseguimos agregar mais de 600 votos na composição. Então, fizemos uma votação maior do que eu tinha feito na eleição passada. Mas aí, nós tivemos um problema de coeficiente. Porque, como o partido saiu sozinho, nós não conseguimos os votos para eleger dois vereadores. Então, eu me mantive, vamos dizer assim, na minha posição de primeiro suplente da bancada. Elegemos o vereador Marcos Gehlen. E a prefeitura nós não conseguimos mais uma vez. Então, a gente está no processo, está contribuindo com o partido. E o partido é quem decide. O PT tem essa máxima, assim, de que o voto do filiado é quem decide. A gente tranquilamente acata e faz aquilo que o conjunto achar que é melhor. No processo, então, entenderam que eu deveria, então, contribuir com a proporcional. Foi o que fiz e missão cumprida. Estamos aí prontos agora para continuar construindo. E aí